Bom, na manhã desta sexta-feira, 23 de fevereiro, nós tivemos a notícia da morte de Wilson Fittipaldi aos 80 anos. Ele, como vimos no final do ano passado, no Natal, estava celebrando a data e os 80 anos, coincidentemente feitos naquele dia, e se engasgou com um pedaço de carne. Naquele momento, a família não soube reagir ao que havia acontecido, ele não conseguiu tirar o pedaço de carne, ficou, ao que parece, cerca de sete minutos com esse pedaço de carne, impedindo a passagem de ar correta. Teve uma parada cardíaca e foi internado, obviamente, às pressas. De lá para cá, foram quase dois meses, até que hoje houvesse a notícia da morte aos 80 anos. Eu queria que, primeiro, Evering Guimarães e Rodrigo Berton falassem, na sequência, eu consegui falar com o Christian Fittipaldi, que está aqui em São Paulo, estava acompanhando o seu pai, para trazer algumas informações que ele passou e de como foi esse período de tempo em que ele teve de ver o pai nessa situação. O Wilson, que estava com o Parkinson há quase 13 anos, mas convivia razoavelmente bem com a doença, diante de uma situação em que o Parkinson é progressivo, mas estava lúcido e consciente do que estava fazendo, então não havia problemas em relação à doença, não foi o que causou, obviamente, esse problema. Evering Guimarães, as suas palavras sobre o Wilson Fittipaldi. Então, hoje é um dia triste, né, para o esporte no Brasil, para o automobilismo especificamente, porque se trata de uma pessoa que abriu, né, abriu os caminhos mesmo, trouxe, colocou o país no mapa da Fórmula 1, de forma internacional, mas dentro do Brasil também. Então, assim, alguém que construiu uma equipe na Fórmula 1 é muito grande, né, eu acho que às vezes a gente não tem muita noção, a dimensão disso, ah, porque foi no final dos anos 70, porque, né, enfim, nós não tínhamos nascido ainda e tudo mais, então, assim, não faz parte da nossa geração, mas é alguém que abriu esse capítulo, né, então, assim, alguém de muita expressão, eu acho que a gente tem que celebrar isso, né, celebrar a vida dele, as coisas que ele conquistou, é um ícone, sem dúvida, e eu sinto muito mesmo pela família, pelo Christian também, então, assim, não deve estar sendo fácil esse momento, né, da despedida, e ainda mais da maneira como foi, eu nem consigo imaginar isso, né, então, assim, nesses últimos dois meses a gente acompanhou de longe, né, o que estava acontecendo com um grande lamento, assim, que tenha sido dessa forma, mas a vida dele foi muito importante, né, nesse ponto de vista do esporte, é, obviamente, para a família, é claro, mas, assim, das coisas que ele construiu, das coisas, das portas que ele abriu, do nome que o Fittipaldi tem hoje, né, em todo o esporte, então, assim, se deve a ele, então, assim, no dia de hoje é importante celebrar a carreira e a vida do, assim, Fittipaldi chamado de Tigrão, Fittipaldi, eu adoro esse apelido, eu ajudo muito um pouco, e ele, né, então, assim, a gente o viu no final de semana do GP de São Paulo, né, porque está sempre comparecendo, então, assim, é muito louco, assim, mas, assim, tem de celebrar nesses momentos mesmo o que ele conquistou, a vida dele e tudo mais, mas, assim, sinto muitíssimo pela família, pelo Cristian, por todo o mundo. Rodrigo Berton fala de Wilson Fittipaldi. Encontrei com o Wilson no GP de São Paulo, até fiz essa foto aqui dele com o Cristian, estava ele, o Cristian, o Reginaldo e o Berni, numa roda de conversa, e o Wilson sempre estava nas corridas, né, e fui, lembro de ter encontrado com ele também num evento no Conjunto Nacional em São Paulo, que eu esqueci o nome, mas sempre tem esse, o chat vai lembrar, quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando, é um festival que sempre tem uns carros antigos ali, de corrida, da história do esporte, o nome me fugiu agora, e ele estava lá num dia, estava com a Cooper Succar, e a Cooper Succar talvez seja o projeto, maior projeto, o mais importante do esporte a motor do Brasil. Uma equipe idealizada por um brasileiro, que corria com uma empresa das cores do Brasil, e com o sobrenome que ele tem, né, o sobrenome é importantíssimo. Ele é uma figura enorme, enorme, é uma perda enorme pro esporte, é um dia muito triste mesmo, como a Evelyn disse, é até difícil de falar de mortes assim, porque a gente não consegue se colocar no lugar do que está passando o Christian agora, desde o Natal, como é que foi o Natal, como é que foi o Ano Novo, como é que... Janeiro, esses meses do começo do ano, o Christian é muito envolvido com corrida ainda, então tem que dividir, deve ser uma situação que a gente nem consegue imaginar como que acontece isso, é só tristeza mesmo, do jeito que foi é muito triste. Desde que aconteceu o incidente no dia 25 de dezembro, eu tenho falado com alguma constância com o Christian Fittipaldi, a gente colega de transmissão na ESPN pela Indy, então, nos últimos três anos, sobretudo, a gente tem sempre um contato maior do que já teve, até porque... Uma inconfidência, talvez eu nunca tenha contado isso. O Christian era para ter sido o nosso colunista barra comentarista muitos anos atrás, quando a gente ainda tinha a redação na Paulista, no 807 da Paulista, e o Christian só não foi nosso colega no Grande Prêmio, porque a Jovem Pan, para quem ele comentava à época corridas na Fórmula 1, impediu, não deixou que ele fizesse parte do Grande Prêmio. Então, aí acabamos sendo colegas por ocasião da transmissão da Indy na ESPN. Então, eu tenho conversado muito com o Christian, eu mandava mensagens para saber como é que estava o andamento das coisas, e os relatos sempre foram na linha de que havia uma preocupação neurológica, porque ele ficou muito tempo sem respirar. Então, nesses últimos dois meses, o físico estava relativamente intacto, mas a preocupação neurológica era grande, porque nas várias tentativas iniciais que foram feitas para que o Wilson saísse do coma induzido, ele teve convulsões. Na terceira tentativa, deu certo, mas por pouco tempo. Então, aí, sedaram-no novamente. Hoje, eu liguei para o Christian, fui falar com ele, foi uma conversa breve, mas ele atendeu e falou assim, Vitor, a frase dele é muito marcante, o tigrão recebeu a bandeirada. E ele contou sobre esses dois meses, dizendo que ele só abriu, de fato, os olhos por uma vez, para olhar para as pessoas, mas com um olhar muito fixo, porém desconexo, de quem ainda estava pela questão da sedação. E nas outras vezes que ele tentou abrir os olhos, foram muito poucas e abriu muito pouco. Então, a resposta que ele teve nos últimos dois meses foi muito pequena, da reação em relação a tudo isso. Acho que a segunda conversa que eu tive com o Christian foi meio que naquele tom do Christian. Como é que a gente pode imaginar que isso tenha acontecido? Você olhar tão besta, porque há várias razões para incidentes, mas engasgar com um pedaço de carne, e aí ele deu uma risada, cara, foi exatamente a mesma coisa que eu falei aqui internamente. Como pode ser tão bobo? É uma coisa que talvez a gente não tenha ideia se isso é comum acontecer, porque também tem aquela coisa, às vezes a gente está preparado para ter algum problema cardíaco, que você vai lá e faça uma massagem cardíaca, você meio que sabe os movimentos. As pessoas talvez não saibam, se alguém engasgar, o que tem que ser feito? Não é uma coisa muito comum de ser difundido. E aí a gente está falando da... Como pode ter acontecido isso? Então, nesse tempo todo, e aí quando foi passando nos últimos... Sobretudo no último mês, que a situação já caminhava para um caso de que se acontecesse de ele sobreviver, ele teria sequelas muito graves, então o tom da conversa foi muito assim, olha, eu desejo que ele sofra menos. E hoje na conversa o Christian falou assim, olha, não obviamente que a gente está querendo isso, mas foi o melhor para ele, porque a gente olhava para ele nos últimos dias, estava sofrendo muito, não estava legal. Então é melhor, a gente tem um apego da carne, da presença da carne física, mas assim, não vale a pena, ele ia sofrer muito se houvesse alguma condição de ele sobreviver. Então não vale a pena, realmente não vale. Então ele perdeu o pulso na madrugada, segundo o Christian, só abriu os olhos uma vez, como eu falei para vocês, e no final das contas, aquele alívio de entender que era a melhor situação, era o melhor caso. Então, vocês falaram bem da história do Wilson, quando a gente olha para a família Fittipaldi, a gente vê um com a história que teve o Emerson, com o êxito que ele teve na Fórmula 1 como piloto, e também na Índia com o campeonato, com as vitórias em Indianápolis, mas o Wilson foi o único, é o único cara na história do automobilismo brasileiro a ter concebido uma equipe de Fórmula 1. Então, a importância dele é igual à do Emerson, de duas formas. Foi ele que colocou, numa situação em que o país vivia sob regime militar, e até deve ter tido, obviamente, uma ajuda do governo na época, porque você tinha todo o lema do Brasil para o mundo, daquela questão do nacionalismo, no período militar, acaba colocando em voga, mas é uma ousadia que a gente não vê, a gente não imagina hoje qualquer empresa brasileira ou qualquer pessoa do Brasil ousando ter uma equipe em qualquer categoria. Então, a perda de hoje é obviamente triste, mas olhando para um lado e do lado da família compreensível, é uma perda, entendam o que eu vou falar, necessária, porque ele precisava descansar. Ele precisava descansar. E a família também precisava descansar. O legado fica, o amor fica, e o exemplo de Wilson Fittipaldi fica pelo que ele prestou ao automobilismo brasileiro. Eu acho que é isso que nós vamos tratar, e já temos tratado, de hoje em diante. O legado que deixa o Wilson Fittipaldi para o nosso esporte, o esporte que tanto gostamos. É verdade, e a gente falou muito bem agora. É o que eu falei, é inconcebível você pensar numa equipe de Fórmula 1, a gente não tem dimensão do que é isso. Você criar uma equipe de Fórmula 1 num país como o Brasil naquele momento. Hoje em dia já é difícil uma equipe, uma empresa patrocinar um piloto e tentar colocá-lo na Fórmula 1 que dirá uma equipe na Fórmula 1. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem dimensão e deve muito a ele também o fato do Brasil estar nesse mapa. Eu acho que você falou muito bem que ele tem uma importância tão grande quanto a do irmão do Emerson, que foi duas vezes campeão do mundo, abriu as portas de fato, naquele momento em que ele vai para a Fórmula 1. Mas a equipe também pesa muito, porque é uma coisa muito difícil. Talvez o fato de depois ela ter virado uma chacota, enfim, isso é um desrespeito enorme com um projeto que foi único. E eu só queria colocar aqui que a Adrian Newey começou uma equipe idealizada por Wilson Fittipaldi. Então, isso fala muito sobre o que foi essa equipe, o que representou e a ousadia também desses caras numa época muito diferente da época que a gente vive hoje. Então, por isso que eu falo em celebrar, mas também é muito triste. É um dia muito triste para o esporte, é um dia muito triste para a família, sem dúvida. Mas é importante a gente ter sempre esses ícones com a gente. Berton? Não tenho mais muito o que acrescentar sobre isso. A fala do Christian para você, acho que já disse tudo, o Tigrão recebeu a bandeirada. A gente tem uma relação com a morte muito complicada. O ser humano tem uma relação com a perda que é muito complicada. De não saber... A coisa de não ter a presença. E é importante que eles tenham essa mentalidade de entender que era o melhor, que não cabia deixar ele na situação que ele estava. E eu acho que é isso. Muito bem. A família Fittipaldi, ao Christian, à Roberta, à Emerson, a todos, à esposa. Uma grande força nesse momento. É um momento triste, mas é um momento de celebrar a vida e obra de Wilson Fittipaldi.